Então o primeiro jogo, semana do dia 22 de fevereiro e o jogo de volta primeiro de março. E a fase 3, o Galo passando é 8 de março, então aí uma semana logo seguinte da fase 2 e 15 de março para ter depois o sorteio da fase de grupos, aí sim com aqueles outros times, já que estão garantidos, no dia 22 de março e o início da fase de grupos é só em abril. Então o Galo vai ter que acelerar o processo porque Palmeiras, River, Flamengo só vão estrear lá em abril. O Galo já vai estrear dia 22 de fevereiro. Agora o Atlético estreia na fase de grupos e essa é a pergunta que o torcedor do Atlético deve estar se fazendo neste momento ouvindo a grande resenha. Não essas duas fases preliminares, mas a fase de grupos. O Atlético jogaria essa fase já no seu estádio? Olha... Em abril? Não, ainda não. Pelo que eu conversei na Arena MRV, eu estive lá na semana passada, fizemos programa lá ao vivo da nossa mesa redonda. O cenário aqui para jogo do Atlético na Arena MRV, pelo calendário, seria uma das semanas a partir de junho. Porque a Arena MRV vai ter alguns eventos, testes e estaria pronta para jogos mesmo no início de junho. Seriam as duas últimas rodadas da fase de grupos. Então o Galo no início da Libertadores e no início da fase de grupos também jogaria no Mineirão.